E aí, qual vai ser essa sense da deprimão? Salve, rapaziada! Pra pra aqui, pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro, meu parceiro. E hoje, videozão sobre a Luvinha, cara. A Luvinha pode resolver os seus problemas? Será que ela pode resolver ou não? Então, ó, antes de mais nada, deixa o likezão aqui, ó, e comenta uma coisa pra mim. A sua sense mudou nessa atualização? Comenta aqui embaixo que eu quero saber de alguns inscritos aí se tá mudando também. Eu senti uma diferença na minha sense, tá? Eu tive que mudar. Então você aí, ó, deixa o likezão e já comenta aqui se sua sense mudou pra mim poder saber, pra poder ter um feedback legal de vocês aqui, tá? Então você que não é inscrito, que é o de paraquedas, mano, se inscreva aí, cara, e seja muito bem-vindo. Eu tô sempre trazendo dicas insanas aqui e tal. Espero que você se inscreva aí, tá? Espero ficar muito feliz, tá? Você não tem noção, mano. Olha aí, os capinhos, vai até sair melhor. Fluir. Tá ligado? Então, rapaziada, é... Dos outros vídeos que eu postei aí sobre a Luvinha, surgiu muita pergunta e muita dúvida. Muitas perguntas. Vamos ver assim, né, pra ficar mais bonito. Bonito, certo, né? Muitas perguntas. Então, é... Eu queria tirar algumas dúvidas aqui em vídeo. Principalmente a galera que fala, rapaz, melhor a minha DPI. O cara perguntou, melhor a minha DPI. Fala, frá, será que... Mano, não tem nada a ver de DPI. A Luvinha, simplesmente, ela é uma ajuda pra você deslizar o dedo na tela melhor. Pô, não, Frajola, não. Isso aí é pra... Deixa que eu nem falar besteira aqui agora. Mano, eu vou mostrar em Handicam. Fica no vídeo que eu vou mostrar em Handicam. Você vai ver meu dedo lá direitinho, bonitinho, eu usando a Luvinha. Mas não pula o vídeo. Assista. Entenda. Entenda antes de você pular, fazer qualquer outra coisa. Preste atenção. A Luvinha, ela ajuda demais, mano. Só que ela ajuda mais quando o seu dedo tá tão cansadão, todo molhado. Você entra numa casa, vai ruxar num cara, você tá com o dedo todo molhado, mano. Você não acerta uma bala, você não erra um botão de tiro, dá aquela agonia, tá ligado? Mano, a Luvinha é mais pra isso, cara. Eu sinto que é mais pra isso. Ah, mas melhorar a sense, cara. Melhor ajuda. Mano, pra ser sincero. Pra ser sincero, eu demorei tanto tempo pra fazer esse vídeo, mas vou dizer pra vocês. Não é assim também não, mano. Ela não melhora. Ai, do nada vai ficar 100% apelão e você vai ficar com capa lindo. Não, cara, não. Ajuda. É boazinha pra jogar. É você que soa muito. Vai ser uma mão na roda, mano. Porque tá doido, é? Eu mesmo tô usando aqui. Tava transpirando muito, mano. E eu falei, cara, eu vou usar essa Luvinha aqui. Porque não dá, velho. Não dá. Tem que usar esse trem aqui. Mano, eu dei uns capa da hora. Tudo que eu gravei aqui foi usando a Luvinha, tá? Aí, pra vocês verem uns capinha da hora, ó. Tá o gelinho do pai é como? Agachante. Tá ligado? Olha, dá um tirinho aqui. É só brincando. É bom assim mesmo? Mano, mas... É isso, rapaziada. É... A questão agora é a verdade, mano. Vou mostrar aqui a gente. Vocês podem ver cheio de maracujá ali rolando. Mas é normal dentro de casa, né? A gente tem que segurar o dedo mesmo. O negócio é matar o cara. O inimigo tem que ser oprimido. Tem um cara que eu vou dar aquela passadinha por ele aqui. Ele vai ficar embolado dentro da tira. Ele pegou capa também. Mano, vocês podem ver. Cara, vocês vão ter... Sua mão vai transpirar nunca com a Luvinha, mano. A sensação é muito boa. Que tiro mentiroso, mano. Tiro mentiroso da molesta, menino. Então, ó. A sensação... Dá uma ajudadinha na sensação. Fica boa mesmo, tá? Não repara ali meu... Meu... Meu analógico de tampa de detergente. Não. Eu vou tirar ele e vou colocar outro ali. Porque um inscrito me ensinou... Deu até uma dica aí. Depois eu vou até passar pra vocês, mano. Em vídeo. Ele me deu uma dica pra usar o analógico... O analógico... É da hora, velho. O bagulho vai ficar da hora. Depois eu vou passar pra vocês aqui. Vai ser um analógico. Vai ficar mais um pouquinho mais alto. Entendeu? Eu botei uma tampa de detergente ali pra improvisar. Então, rapaziada. A questão tá aqui, cara. É... A luvinha vai te dar também a segurança que você não erra rude. Por questão de transpirar, de suor. Mas que vai melhorar a sua senha. Se você vai dar mais capa, cara. Isso aí não vai, tá? Não vai acontecer. Tá? Vou deixar bem claro pra você. O olhinho da testa funciona. Beleza. Tá? Ele funciona lindamente. Agora, se você joga, por exemplo, um PUBG, um FOD... Esse tipo de jogo... Cara... É... Vai ajudar muito. Porque... Lá é mais a questão de passada na testa. Tela e tal. Essas coisas. Às vezes o cara tá com a mão suada. Tal. Não sei o que. Fica da hora. Mas... Pra Free Fire, mano. Né? Pode tirar o cavalinho da chuva. Eu tive que usar bastante. Tive que tirar... Mano, tem amigos meus. Eu não posso falar aqui. Por exemplo, o Rayo. O Laírto. São dois amigos meus que jogam com a luvinha, mano. Eles viram eu jogando aqui. E falam... Por favor, eu vou comprar. Mano, eu quero usar. Mano, começou. Não parou mais nunca. Ele... Ah, mano. Não consigo jogar sem, não. Por quê? Porque dá um conforto. A sensibilidade é gostosa. Entendeu? Você vai estar sempre com o dedo sequinho. Agora, tipo assim... Que ele vai dar mais capa por causa da luvinha. Ele não vai dar mais capa por conta da luvinha. Você tá entendendo o que eu tô querendo explicar pra vocês? É isso, cara. Ela não vai melhorar a seu capa. Apenas vai deixar tudo dar em sleazinho. Tudo mais confortável. Você entendeu? Não vai melhorar essa DPI, tá? Ah, e muita gente me pergunta. Fra, fra. Onde compro? Onde eu vou comprar essa luvinha? Preste atenção, viu? Banggood ou AliExpress? Mano, compra nesse site que é 20 conto, 30. Demora um pouquinho pra chegar, mas chega. Banggood tá chegando mais rápido, tá? A última vez que eu comprei foi lá. Chegou rapidão, mano. E é bonzinho o preço lá. O frete é da hora. Você consegue ainda uns descontozinho e tal. É a faixa de 20, 30 conto. É, mano. Não tem muito o que fazer, não. Se você quer uma luvinha boa de qualidade, compra a da Flydge, tá? É, essa da Flydge aí. Eu acho que a Gamesan também lançou uma também, que é muito boa. Então, Flydge Gamesan pode ir, que é beleza, mano. A luvinha, mano. Vou botar um gilinho aqui. Esse cara tá me tirando, rapaziada. Mano, eu tô gostando dessa arma. Essa arma é uma SVD falida, sabe? SVD falida. É, cara. É como se fosse uma SVD falida, mano. Tá ligado? Mas eu gosto dela, velho. Ela dá uns capinhos mentirosos, mano. Eu vou subir aqui, porque o cara parece que é pro play. Tá aqui, né? Já olhei aqui, observei. Não deu nenhum tiro, mano. Quer dizer, pro play desconhecido. Então, já pode estar aquele capinho. O amigo dele tá como ali, ó. Também estamos... Nossa, esse gilinho tá tão gostoso, né? Que isso, hein, Frafra? Ensina aí, dá as aulas aí, mano. Não, Karate não, filho. Rapaziada, eu tô jogando um modo ranqueado aqui de CS, né? Que resetou a temporada aqui. Só pra trazer esse vídeo pra vocês. Tirar essas dúvidas sobre a luvinha. E acabar de vez com essa parada de... Ah, mano, luvinha melhora os capas? Rapaziada, eu sei que em vídeos aí eu tava testando ainda. Falei, falei. Não melhora, rapaziada. É a questão do conforto. Por exemplo, o suor, né, mano? Ela evita... Mano, nisso aí, eu vou dizer pra vocês. É da hora. Agora aqui, vai melhorar a sua capa? Não. Eu acho que eu deixei bem claro pra vocês nesse vídeo aqui. Então, se você quiser comprar, você compra. Aí, se você não quiser gastar dinheiro, você passa o dedo na testa aqui, mano. Bota aquele olhinho assim, ó. Vai ser gostosinho do mesmo jeito, filho. Vai vir capinha de todo lado. Não dá. Muito bom a sense desse menininho. O menino tem a sense boa do olhinho da testa. Ah, Karate, deixa eu dar uma dica pra vocês aqui. Bem insana, cara. Eu tô com o meu canal de live lá. Eu votei as lives lá. Por favor, vamos lá. Vamos lá, rapazinha. Dá uma moralzinha pro Frafra. Se inscreva no meu canal de live lá. Tá aqui, ó. Vocês podem ver que eu tô mostrando pra vocês aqui. Isso aqui é só um... Antes de começar a live, eu tava... Mas é só pra mostrar pra vocês que as lives estão rolando lá todo vapor, mano. Então, se você não é inscrito, o link tá na descrição. Se você não é inscrito, se inscreve no canal de live. Pode. Se você não é inscrito, deixa o likezão. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo carinho. Tanto junto, então. É nóis. Tanto junto, então. Legenda por Sônia Ruberti